Eu sou o senhor que te topo pela mão direito Será que é a hora E o senhor diz grandes coisas Eu te farei E me calar uma surinha De levar uma graça Eu vi o teu barulho naquele lugar Num lugar que tu gosta de ficar Num lugar que tu gosta de falar comigo Que era que a caçura E me canta e me banal Olha eu renovar as tuas forças aí Olha eu te fortalecendo Olha eu te fortalecendo aí Eis que eu fecho algo E abro algo novo Eis que eu enterro coisas mortas E eis que eu ressuscito coisas novas Aquilo que morreu Morreu Olha o barulho da batida dos martelos Na cruz Prendendo as mãos de Jesus Prendendo as mãos de Jesus Prendendo os pés de Jesus Mas não prenderam a sua glória Mas não pregaram a sua misericórdia Mas não pregaram o seu socorro O bem presente aqui Diz o Senhor Diz o Senhor pra ti Não te duro em teu coração Pois disseste A cerca de oito dias Tô cansada E hoje o Senhor te diz Eu fortaleço Eu fortaleço Diz o Senhor Olha se se é